Olá povo, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na Itanguinha, no bairro próximo de onde eu moro. E aí, hoje foi um dia muito cheio, muita coisa para resolver sobre o carro, né? Não sei se vocês estão vendo, graças a Deus conseguiu, meu pai agora conseguiu ter um carro, e o que mais? E aí, depois a gente ainda passou ali no mercadinho, e pronto, não tem muita novidade não. Falando agora com esse negócio de coronavírus, e aí a gente pega e fica meio assim, né? Mas vamos fazer aqui, daqui a pouco vamos para casa, já, e só.